Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Galera, pra quem não sabe, a Nesht Store é a melhor loja de skins do Brasil. Usando o meu cupom TARU na sua compra, você além de ganhar desconto, vai estar participando do sorteio mensal naquele jeitão. Pra melhorar mais ainda, se você fizer uma compra acima de mil reais, você participa de um sorteio exclusivo com prêmios muito maiores, entendeu? Tem coisa melhor que isso? Tem! Ao fazer sua compra, você tirar um print dela e postar lá no Twitter, marcando tanto eu quanto a Nesha, você vai ganhar aquele salve selvagem aqui, fechou? Então corre lá com dois pé na porta e aproveita essa chance. Tem meio aqui, tem meio, tem meio. Meio, vai ser o rush ou meio. Pega, 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 pega! Boa! Vamos lá, vamos lá, vamos espetar, vamos espetar, bora, bora, bora! Bora, Rastalho, tá bem? Bora! Vai atrás, tira. Dois meio, dois meio, dois meio. Paguei meio. Bora, 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 bora! Corre, 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 corre! Só corre, minuto. Porra, porra. Mais outra porta, mais outra porta. Cri na porta, tá toda torta. Setei no escuro, setei no escuro. Passou, já passou o carro. Buraco, buraco, buraco! Calma, seu contato abre, seu contato abre. Seu contato abre. Vamos! Cadê o grito de guerra? Cadê? 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 Foi duas fundos, só pra beitar. Três meio, três meio. Bora passar a varanda, bora, 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 bora. Passa a varanda, passa a varanda, passa a varanda. Tá com medo de trocar um tiro, bora! Bora, bora. Só passa, só passa. Vai na trade, vai na trade, bora. Tem rampa, rampa, rampa da... Vou plantar pro fundo. Três, dois CT, três CT! Chega fundo, fiozé. Olha onde é que o cara tá abrindo. Mano, vocês perderam muito tempo tocando tiro no meio. Passei fundo. Travado o fundo pra você. Vou dominar aqui, deixa eu passar a bancaira, deixa eu passar a bancaira. Tá, tá, tá no carro, tá no carro. Pega, pega. Stayfa, tira aí a mira dele. Mais uma. Boa, você. Abre, abre. Pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Esse cara fez quatro armas. Passou um B, eu vi. Peguei fundo, peguei fundo. Peguei fundo, peguei fundo. Puxei fundo, não. Peguei B, peguei B. Pega. Peguei B. Meio passou, mais um passou um. Passou um pra B. Cuidado, C4, 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 C4. Peguei uma meio, aí virou. Peguei outro B, peguei outro B. B é minha. B é minha. Sem fundo. Nossa, peguei mal, peguei mal, cara. Oh, tô com uma seleção aqui, gente. Boa. Bota o cara B lá pra nós, Tarou. Bota o cara B, é seu meio escuro. Bora, bora, bora. Não, não, ele desceu, foi CT, foi CT. Ele tá no meio, chamou atenção pro meio. Ah, vou pegar meio, cara. Vou cair, vou matar. Peguei meio. Tá pra esquerda, tá pra esquerda, hein. Cabeu eu mata, relaxa. Ele tomou um tiro. Voltei pro escuro, cara. Bora, venceu, bora, Senna. Ah, tem um moleque da do meio, voltou. Tem um moleque no carro, eu acho, não sei. Vai, 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 vai. Mais um porta. Baranda, baranda. Baranda, baranda. Baranda, baranda. Tá base, base. Bom vocês trocar de ar, vocês dois, mano. É caminhar, já. Vou trocar de ar, mas eu vou dar duro aqui, ó. Eu vou dar duro, p***. Dá duro nele, p***. Ele pique. Bora. Tô segurando. Dois molas aí no fundo, de zero. Calma, o cara vai abrir que eu vou dar, eu vou dar. Eu vou colar na porta ali. Vai ter na cu, vai ter na boca. Beitou, beitou esse tiro. Cê tá. Cê tá aqui, acho que é ele. Não, esquerda não, eu olhei. Tô gravado, tô gravado. Eu sou entre. Entre e flag é nato. Bombe, bombe, bombe. Tomou um tiro de AK, varado. Peguei esse aqui, hein? Varanda um, varanda um. Peguei, bora, 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 bora. Vou lá atrás, morro. Varanda um, varanda um morto. Pararam, será? Ah, morreu, pior. Morreu. Fiz a gravançada. Tô indo pro centro. Pior ou escuro? É até escuro, 100%. Mal, tá no escuro, mal, tá no escuro. Neio um. Varanda abriu. Peguei, varanda. Boa. Boquei passagem. Mais um varanda, mais um varanda em cima. Ah, consegue voltar pra B? Os caras estão back, já. Voltar? Escuro, escuro, boa, volta pra B, volta pra B, volta pra B. Tô bacana, tô bacana. Varanda, varanda avançada. Mirada, relaxa. 2A, 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 2A. Os dois lá. Blanca de default aqui. 3A, 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 calma. Não é até então, mirada. Parando a 1. Mirada, mirada, mirada. Tá com 10 de vida. 1 de vida, 1 de vida. Vai abrir, abriu, abriu. 1 de vida meio. Vira a porta que você ganha. Pode ficar aberto pra porta. Boa! Sim! Molotové, escuro. Escuro. Tem varanda. É, vai ser A ou B. Deixa eu entrando, Taru. Calma, calma. Travado o buraco, vai lá. A ou B, A ou B. Pode ir, pode ir, pode ir, B tá livre. Tô indo B. Fundo, fundo, fundo. Fundo e CT, fundo e CT. Chegou no B. CT, aberto. Você tá viajando. Eu vou bagar, vou bagar, vou bagar. Vai, come ele. Pega a galinha. Pega essa galinha desgracenta. Pô, a c... Só mais sai da minha cara aí. Escuro baixo, escuro baixo. Escuro baixo, com certeza. Fuzé. Pera aí, pera aí. Coloquei caixa agora, já, meu irmão. Puxou foda. Paga aí. Valendo, 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 um. Fui na fundo aí que eu vou... Tá minhada. Menos 50, tem escuro baixo. Tranquilão demais, ué. Tranquilão demais. Nesse meu pacote, eu vou pegar um de graça. Fabe, vai roxar. Foguei. Escuro baixo ainda, tá? Fabe, vai querer roxar. Valendo, tá minhada. Dá pra gente jogar pra ele. Desculpa. Fui na fundo. Vamos fundo, vamos fundo. Tem mais um fundo aqui ainda. Tem mais um fundo. Vai com ele, Senna. Vai com ele, Senna. Vai com ele, Senna. Vai na porta. Olha tudo, olha tudo, olha tudo, olha tudo. Boa, c****. Bora, acelera. Boa, meio, meio, meio. Os 8 a roupa B, os 8 a roupa B. Por baixo. Tem até um meio, CT. CT agora. Fiz uma casa CT. Travado, só vai. Tô travado, só vai. Sai, mano. Costa, se varando. Varando, ct. Varando abriu. Comeu, comeu, rapa, comeu, rapa. Pézinhos. Pézinhos. Boa, c****. Pongar um, outro, quer ficar? Peguei varando. Que isso, Ragnar? Poguei, poguei. Relaxa, relaxa. Tô mirando aqui. Vai ficar bunker. A esquerda aqui não tem, não. Tá. Vai ficar c**** aqui, vai abrir junto no c****. Vem na 3, joga aí na varanda. Banca aí a nossa. Que importa, que importa. Tô esmolcado, vaga. Vem bom, vim, bora. Você vem? Caramba, que coceira no nariz. CT, 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 CT. Eu vou quebrar, mano. Vou quebrar. Cheguei. Haha, quebrados. Olha fundo, olha fundo, Taranto. Quebrados, velho. Dá nó. CT, CT. Tenta não morrer, tenta não morrer. Eu vou pegar costas. Eu tô com de vida. Você que ele vem. Vai, 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 vai. Ah, moleque, eu sou safado. Eu sou safado, pilanta, cretino. Porque vai esbola pro meio, zera. Tem varanda. Bora, bora, vou acelerar, zera. Fiquei, hein, Taranto. Eu fiquei. Boa. Mano, vai pegar um fundo aí. Sempre sei. Bora, bora, bora. Que isso, droga. É o entry, p***a. É o entry. Eu acho que tá afundido. Pô escuro, pô escuro. Ai, Kaliquita. Que de maço. Não, se hoje o Hans não pá, 20 não sai daqui, não. Eu vou meio esse beitar aqui. Esse beitar o Tarou, velho. Peguei um. Opa, pegou. Vai, ruxa, 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 guys. Boa, ruxa, ruxa. Fiquei certo. Boa. Peguei um. Mais um, mais dois, mais dois. Abre, abre, abre. Que c***o, que c***o, p***a. Que seleção. Que seleção. Que seleção. Boguei um, morrendo. Boguei um, morrendo. Tem meio aí, Tarou? Tem um cara de escala só no meio. Tem. No meio, tem outro fundo. Fundo, fundo, mais um. Tchau que meio. Tem famas no meu corpo. Tem uma planta na base. Não importa. Parando, vai abrindo. Desabriu, não é? Tá minhado, tá minhado. Acho que... Três, três. Um cara acertei, dois varões. Aí, lá. Boguei uma. Vou bangar fundo pra atrasar. Boguei. Tem mais, dois, dois. Onde marcando? Dois voltando fundo. Dois pra pano, é. Tomou o Hammond. Nossa, mais um meio aqui. Mais um, mais um. Tomou o HS. Tomou outro HS. Bomb, bomb. Milhão de HS. Boa. Eles vão virar bem ainda, tá? Não, tá marcando o fundo. Essa... Tem no B, tem no B0. Mais um, Tarou. Tem um. Mais um, Tarou. Parando, tá mesmo. Marcando. Cadê o daqui, gente? No bomb, de direita. Mais um, de direita, de direita. Aí, eu só tivesse comido o bomb pra você matar, ó, viado. Tá mirando no meio, mano. Tem quatro, gente. Tem quatro, tem quatro, tem um. Peguei baixo. Valoreza, valoreza. Focou a passagem. Tem alf ainda, base, hein. Cuidado com o costas aí, Varanda. Passou um. Tem fundo, tem fundo. Os dois bomb e um fundo. Os dois bomb e um fundo. Bom, 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 bom. Peguei bombe. Afundo atrasado. Vai passar rampa. Passou rampa ali, Aramba. Rampa, rampa. Joga ajuda. Para fundo, nós dois. Para fundo, nós dois. Arran, deixa eu dar o contato primeiro. Pra voltar de AWP, eu vou pegar ele no Bomber. Solta o AWP. Para ele querer virar ainda. Tem um minuto. Tem um minuto, porra. Esperando. Tá bom, tá bom. Não é ele ali? Não. É sim, é sim, é sim. Fala na caixa. Para, Rans. Foi B, eu acho, hein. É, tem um minuto ainda. Dá para ele jogar. É AWP, tá? Tá valendo a mãe dele. Fala boneco. Fala boneco. Fala boneco. Passou B. Vai junto. Vai junto. Vai junto. Se o Taru pula, ele não mata. Bora. Bora, Rans. Voltou, voltou. Boa. Boa. Picha, picha. Graçado. Counter-terrorists, we hit it. Booyah!